Bem, eu e a Beatriz queríamos saber se você pode levar a gente pro shopping também. Porque faz tanto tempo que a gente não sai de casa, sabe? Ai... É bom mesmo. Porque assim vocês vão levar todas as minhas compras. Sim, sim. A gente só quer passear mesmo. Está bem, vão se arrumar. E logo! Tá bom. Bora, Beatriz, bora. No shopping. Não aguento mais carregar sacola dessa velha chata. E agora, dá pra comprar um negócio? Sim, eu tô com dinheiro aqui já. Tá bom. Ô, Raquel. Sim. Eu posso ir no banheiro, por favor? Mas vai logo, você só tem 10 minutinhos. Está bem. Toma sacola, toma. Moça, moça. Ah, sim. Ué, professora? Ah, eu trabalho aqui agora. Tá bem. É, você tem câmera de segurança? Ah, tenho sim. Aqui. Muito obrigada. Está aqui o dinheiro. De nada, flor. E aí, comprou? Tá aqui. Tá bom. Esconde isso, garota. Ai, coloca debaixo do teu chapéu. Se tu perder isso, Beatriz, tu vai ver só comigo, hein. Tá? Eu não vou perder, não. Agora, vamos executar a terceira parte do plano. Você vai pegar uma dessas bolsas e vai deixar aqui na loja. Mas se a mãe brigar, mesmo que ela brigue, não tem problema, tá? Porque assim, quando ela vir no shopping buscar a bolsa, lá em casa a gente vai instalar a câmera. Sim. E depois. Quando a gente está lá, a gente vai automaticamente ligar ela pra que a câmera filme todos os momentos que ela estiver nos maltratando, tá? Assim, eu vou conectar com o meu computador e vou mostrar tudo pra o meu pai. Certo? Ótimo plano. Qual bolsa eu deixo? Deixa sair, ó, essa cor de pele. Tá, né? Vamos pra casa agora. Ai, que fingida.